Olá, boa noite! Bom dia, muita gente no canal tem pedido para eu mostrar como eu organizo minhas coisas. Eu já mostrei um armário que eu tenho com pratos e dessa vez para mudar um pouco eu vou mostrar um que eu guardo algumas xícaras. Vou pegar a escada porque mais uma vez eu vou precisar subir porque o armário vai até o teto, ok? Vou mostrar um pouco aqui fora como ele é. Aqui ele é como uma vitrine. Vai até ali na ponta do outro armário. E ele faz parte da minha cozinha. Aqui embaixo, deixa eu explicar logo direitinho o que que é. Aqui exala cheirinho, tá? É pelo Bluetooth. Ele fica soltando cheirinho na casa. Eu amo esse bonequinho. Aqui são temperos que eu tenho. Aqui são colheres que eu uso para cozinhar, que são do Mickey, que eu comprei na Disney. A mão do Mickey, que é a colher. A espumadeira, a concha. E tem essa outra colher aqui. Mas essa colher aqui não é da Disney. Só esses três. Esses três aqui faz parte dos set. Aqui tá meu vidro de macarrão. Atrás tem algumas bebidas que eu uso na comida. Que é saquê e martini. Aqui são os potes que vocês já conhecem, da Lecruzé, que eu já mostrei para vocês. Esse aqui tá vazio, que bom. Esse aqui tem tempero. Eu amo esses temperos desidratados. Porque como a gente nunca tem tempo para nada. Você pega, joga na comida e a comida fica gostosa. Aqui tá o macarrão. De parafuso, que a Gleus adora. Aqui tá açúcar de limão. Com limão misturado. Aqui tá cuscuz, que não pode faltar aqui em casa. Aqui tem uma nordestina. Aqui tem mais açúcar. Esse aqui é açúcar cristal. E aqui tem uns caputinos. Vamos dizer assim, esses... Deixa eu pegar aqui. Eu acho que eu já mostrei para vocês, mas eu vou mostrar de novo. Você quer fazer um caputino? Você pega esse daqui, joga no leite quente. E já é o caputino. Ele fica cremoso e fica gostoso. Aqui... Tem um tubarão, mas está vazio. Aqui desse lado, tem o saleiro. A vitamina C, que não pode faltar nessa casa. Esses aqui são os azeites que a gente usa, mas esses aqui são os que ainda não foram abertos. Aqui mais alguns temperos. Deixa eu ver o que tem aqui. Aqui tem biscoitinhos. Aqui tem açúcar com fava de baunilha, que eu boto sempre depois que eu uso a baunilha. Eu gosto de colocar aqui para dar um gostinho legal. E aqui está a folha de hibisco para fazer chá. Então, essa é a parte de cima do balcão. Vou passar bem devagar para vocês verem. Essas bandejas, todas elas, tanto essa como essa, tudo foi o Glelson que fez para mim. Se você prestar atenção, esse puxador é o mesmo puxador daqui. Ah, esqueci de mostrar para vocês. Aqui tem um porta-tempero, logo embaixo do armário. Está vendo? Eles são tipo gavetinhas de vidro. Esse aqui tem carqueja, tem cacau, tem sal temperado. Nescal do Brasil, que não pode faltar nessa casa. Lembra muito a minha infância. E aqui também tem mais tempero. Desidratado. E todos eu escrevi o nome. Para que eu saiba. E todos estão pregados. No armário. Eu não sei se eu estou passando muito rápido. Eu acredito que não. Que dei para vocês verem. Então, essa é a parte do balcão. Eu sempre gosto de usar essa toalha. Ela não é tecido. Plástico, que chama? Borracha? Não sei. Eu gosto para não ficar arranhando o móvel, sabe? Então, eu sempre uso. E eu vou começar na parte de cima. E eu não sei quanto tempo vai demorar. Porque só aqui embaixo já deu quase sete minutos. Porque ainda tem essa porta. Tem as três gavetas e tem mais uma porta. E ainda tem aquele armáriozinho ali. E vamos começar pela parte de cima. Peguei a escada. E vamos abrir. Ai, lá vou eu na escada de novo. Deus amado. Abra-se a primeira porta. Essa é uma porta menor. Porque embaixo tem vinhos. De gléus. Deixa eu subir. Não, acho que aqui não vou mais subir não. Porque as minhas pernas estão tremendo. Vou ficar aqui mesmo. Aqui nós temos algumas xícaras douradas. Mas não é de café expresso. É de café normal. Tá? Tem xicrinhas vermelhas. Tem mais essas xicrinhas vinhos. Tem essas brancas. E eu não sei. Eu acho que eu devo ter feito alguma mesa. Com essas xícaras. Porque uma parte delas está aqui embaixo. Deixa eu pegar e botar logo no lugar certo. Ai, Deus. Dá-me espaço. Essas daqui já é expresso. Entendeu? Deixa eu botar as cinco. Acho que fica melhor. Essas daqui são expresso. Essa é expresso. Só lá de trás. Deixa eu ver se eu aproximo mais assim. Que ela é café normal. Aí, baixa para essa prateleira aqui. Que todas são café expresso. Eu amo essas xícaras. Aí, baixa para essa daqui. Todas essas daqui foram compradas na Zara. Essas daqui âmbar. Eu acho que eu já mostrei. Esse daqui é de café. E esse é xicrão de chá, de chocolate. Mas que faz parte do mesmo conjunto. E aqui tem umas xícaras douradas que eu comprei em outro local. Em outra loja. Então, essa é a primeira parte. Então, essa é a primeira parte. Aqui são os vinhos de Glelson. Então, essa é a primeira parte. Agora, eu vou descer da escada para abrir a segunda parte. Olha lá. Chegamos na segunda parte. Essa parte aqui tem aquelas xícaras de praga. Acho que eu vou ter que subir mais um degrau. Senão, vocês não vão conseguir ver nada. Pera aí. Nossa, minhas pernas estão tremendo. Tá vendo? As de praga. Tem aquelas brancas com cinza. Tem essas daqui. Que é da Royal Albert. Mas, já são outros modelos. Olha que lindas. Nessa parte da frente aqui. Nossa, minhas pernas estão tremendo, gente. Essa parte aqui. Desculpa. São os bule açucareiro. E a cremeira. Bule açucareira e cremeira. Bule açucareira e cremeira. E aqui estão as xícaras e xicrões da Bela e a Fera. Que eu amo de paixão. Descendo. Que é muito bom que eu já vou poder descer um degrau. Só um minutinho. Desci. Ali tem algumas xícaras que eu ainda não fiz. Mes apóstomo. Vocês já conhecem. Tem essa do limão siciliano. Tem essa da Lecruzé. Que é preta. Que vocês já conhecem. Tem as dos passarinhos. Tem essas rosas. Tem aquela rústica. Tem umas azuis. Essas daqui. Eu acho que todas essas xícaras. Na realidade. Vocês já conhecem. Deixa eu trocar de braço. Porque eu estou tão tensa. Que o meu braço está doendo. Tem essas que eu amo de paixão. Que é da Miss Setoara. Nossa. Eu amo. 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 Sabe. Parece que eu realmente. Literalmente. Estou brincando de boneca. Essa daqui também faz parte desse conjunto aqui. Que está em cima. Que não deu lá em cima. Eu botei aqui embaixo. Aquela lá de trás. É da Villeur Borne. Vocês já conhecem. Tem essas rosas. Tem essas que de um lado é flor. E do outro lado é borboleta. Vocês também já conhecem. Tem essa que eu acho muito parecida com a da Villeur Borne. Mas essa daqui é da Clarie. Olha. Eu acho que é a cor. Porque na realidade até as flores são diferentes. Entendeu? Umas flores é menores. E outras flores são maiores. E vamos descendo mais. Deus amado. Encontrei o degrau. Aqui vocês já conhecem. Mas eu acho que todas. Essas de trás. Essas aqui eu já fiz. Mesma posta. Mas é que eu não lembro se eu já fiz. Essa eu já fiz. Essa daqui eu acho que eu já fiz. Você tá vendo? Ela é daquele mesmo conjuntinho. Daquela travessa. Da coroa que eu mostrei pra vocês. Essa daqui é daquele conjunto que eu já fiz. A mesma posta com ela que tem os pássaros. Tem essa verde que eu amo de paixão. Então... E tem isso daqui. Agora eu vou ver se dá pra vocês terem uma ideia. Aqui é a primeira prateleira. Que vai até o teto. Aqui é a segunda. Aqui é a terceira. E aqui é a quarta. Aí vocês podem me perguntar. Ué, mas não tem luz dentro? Eu vou contar uma história pra vocês. Mais uma de Klaus. Tinha. Mas eu mandei tirar. Porque eu achei que ficava muito legal. Deixa eu fechar essa aqui. Essa porta. Fechar essa outra. Chega. Desculpa. Seria muito legal se fosse automático. Cada vez que a pessoa chegasse. Abrisse a porta e a luz acendia. Só que eu não lembrava disso. E cada vez que eu abria a porta e a luz acendia. Eu tomava um susto. Eu mandei tirar. Essa sou eu. Essa daqui é a terceira parte. Aí você pode perguntar. E todas as suas xícaras estão aqui? Não. Mas eu não tenho condições de filmar tudo. Todos os armários de uma vez só. Entendeu? Então. Deixa eu puxar a escada pra cá. Então eu tenho que ir filmando assim. Aos poucos. Tá. Ai meu Deus. Ela foi hoje. Eu estou me saindo coragem da minha vida. Tem aquelas que eu já mostrei pra vocês da uva. Tem aquela que eu já fiz. A mesa posta. Tem essas daqui que eu amo de paixão. Olha como é por dentro. Não é linda? Não é um sonho. Tem essas daqui que eu acho que eu já fiz até duas meses com ela. Que eu amo de paixão. Passar mais devagar. Tem essas da Vila de Bor. Tem essas daqui que eu também amo. Aí vamos para o segundo. Deus amado. Deus amado. Tem essas de trás que eu acho que eu não mostrei pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo chegar até lá. porque o medo é tão grande, gente, que vocês não tem ideia do quanto eu estou tremendo. É... Não, tem que tirar mais uma xícara. Deus querido, me ajuda. Eu não sei se eu já apresentei a vocês. Eu não sei se eu já apresentei a vocês. Mas não dá, entendeu? Não dá, entendeu? Eu já tentei, mas... Não dá, não. Não tem espaço, não. Então... Então... Elas ficam guardadas uma parte aqui, uma parte ali. Então, na hora de filmar... Às vezes eu esqueço de pegar... É... Umas xícaras que estão do outro lado, que estão... E eu acho que tem xícaras que você nem viu ainda. Aquelas lá de trás é de Natal. Aí tem essas que eu amo de paixão. Agora vamos para a parte que eu me sinto mais confortável. Que eu vou descer o degrau. Só um minutinho, só um minutinho. Só um minutinho. Desci, 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 desci. Tô bem, tô bem. Tem essas transparentes que eu ainda... Eu já pensei em fazer uma mesa posta com elas. Mas eu acho que vocês já viram tantas mesas postas com essas xícaras. As xícaras transparentes. Que toda a vida que eu pego, eu desisto. Tem esses xicrões com os pires pequenininhos. Mas que eu acho linda essa xícara. Tem a dos passarinhos se beijando. Aí tem essa daqui que eu acho que vocês não viram ainda. Que ela é em Madre Pérola. Ou já viram? Ai, já viram. Que é a azul e verde. Uma pra mim e uma pra Gelson. As outras estão guardadas em outro armário. Aqui eu deixo mais esse que a gente sempre usa, assim. No dia a dia. Porque tá na cozinha. Gente, medo cansa, né? Tem essas aqui que são rosas e verdes. Tem essas que eu já fiz mesa posta. Que tem o prato igual. E essa parte aqui é a parte que a gente usa na diária. Deixa eu ver se eu me apoio aqui, gente. Não, eu acho que eu vou descer mais um que fica melhor. Só um minutinho. Esse daqui a gente usa mais na diária. A gente toma café em chicrões, assim. Tá? Então, tem uma série de chicrões aqui. Tem esses daqui. Esses daqui foram comprados na Ikea. Deixa eu levantar, senão vocês nem vão ver o modelo dele. Tá vendo? Ele é mais fino embaixo. Isso é tão baratinho. Essas daqui já foram um pouco mais caras. Elas são da Zara. Aí tem chicrões. O que eu mais gosto é esse. Decoração, óbvio. Deixa eu contar uma história. Mais uma história. A gente era muito pobre, né? Mas pobre, 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 pobre. Pobre, pobre, pobre. Então, tinha uma loja que o Gleoson dizia assim pra mim. Você nunca entra nessa loja. Você está proibida de entrar dentro dessa loja. Ou não foi uma vez, eu juntei umas moedinhas, uns trocadinhas. Eu sempre, engraçado, eu sempre gostei. Desde criança, que meu pai tinha uns potes de barro. Hoje em dia, os potinhos de juntar moedas é chique, né? Mas, de primeira, era um negócio de barro que você ficava enfiando pelo buraquinho as moedas. E, desde então, eu junto moeda. Aí, fui nessa loja e estavam essas xícaras em promoção, entendeu? Eu sei que elas não são as xícaras mais lindas do mundo. Mas, na época, quando eu comprei, ela é até da Home. Eu comprei na Veidei, porque no Day Bancorff. Essa Gleoson não deixava nem eu passar na calçada. Acho que ele tinha medo de esmaiar com o preço das coisas. Aí, eu comprei. Nossa, eu não deixava ninguém tocar nessas xícaras, tá? Só eu podia tocar nelas. E, veja, cada xícara dessa, na promoção, saiu por 4,50 euros. Mas, pra mim, era tão caro. Tão caro. Tão caro. Que, como o Gleoson, ele tem um probleminha de quebra-quebra. Como disse Maria Aparecida, ele é o exterminador de louças. Eu não deixava nem ele chegar perto. Essas daqui são de dela. E tem esses xicrões que eu gosto de, assim, quando eu tô fazendo um café. Da Nespresso, alguma coisa assim. Eu gosto de usar esses xicrões, assim. Sabe? Só pra dar um... Um efeito. Pra nós dois mesmo. Tanto é que esse daqui só tem dois xicrões, tá vendo? Esse daqui tem seis, mas esse daqui só tem dois. É um pra mim, um pra Gleoson. Deixa eu ver se eu levanto. Mas, talvez, até vocês já conheçam. Tá vendo? É só mesmo, mas pra... Dar um tchau. Agora, eu vou dar um passeio de cima. Não, tô indo de baixo pra cima. Deixa eu ir de cima pra baixo. Lá no teto. Tá aqui. E aí, tem essa parte aqui. E aí, tem essa parte aqui. Mais... Essa parte aqui. E aí, tem mais essa parte aqui. Eu vou filmar agora as gavetas. Eu não sei se vai dar pra colocar tudo num filme só. Mas, se não der, fica pro próximo vídeo. Ai, mas graças a Deus, eu já me livrei da escada, né? Porque eu sou baixinha, mas a gaveta eu alcanço. Então, vamos aqui pra essa parte. Esse é o primeiro gavetão. Então, aqui, o que é que eu uso? Eu uso os panos de prato. Eu uso esses panos aqui, que é mais pra secar a mão quando eu tô cozinhando. Eu gosto sempre de ficar lavando a mão, sabe? Eu acho que quanto mais você lava, mais higiênica vai ficar a comida. Isso é coisa da cabeça mesmo. Desse lado aqui, eu guardo paninhos. Às vezes, você quer secar uma coisa e eles são daqueles microfibras, sabe? Então, e tem esses cordõezinhos que você pergunta, guarda por quê? Não sei. Assim como eu também guardei isso daqui, também não sei porque foi que eu guardei, mas guardei. Aqui, eu comprei umas toalhas no Ceará e o homem falou assim, ah, vem um servete, vem uns... Como é que chama, gente? Guardanapo. Vem seis guardanapos, não sei o quê. E eu achei que era guardanapo. Quando eu cheguei aqui, era assim, ó. Olha o tamanho do guardanapo. Só dá pra botar um copo em cima. Aí, eu guardei aqui. São as toalhas que eu tinha comprado lá. E todos esses são guardanapos enormes que eu tenho, sabe? Então, eu guardo aqui. Esses daqui tem que levar lá pro... Aquele baúzinho de plástico que eu já mostrei. Esse daqui veio amarrado no guardanapo e eu não joguei fora. O fio enganchou, desenganchei agora. Aqui é a segunda gaveta. Essa segunda gaveta, o que é que eu guardo? Todos os jogos americanos que vêm do Brasil, tá? Esses daqui foram comprados. E esses daqui foram todos, foram minha mãe. Todos foi minha mãe que fez, que bordou pra mim. Então, eles são muito especiais. E eles tinham que ser guardados num lugar diferente, tá? Então, todos que minha mãe fez, todos os jogos americanos que ela fez pra mim, estão nessa gaveta. A gaveta de baixo é a gaveta da bagunça. O que é que tem aqui? Tem forminha, colherzinha pra fazer brigadeiro, faca pra confeitar bolo, espremedor de limão, ralador de, como é o nome, de gengibre. Tem esse daqui que eu acho que vocês já conhecem, mas eu vou mostrar. Não, deixa eu ver se tá aqui. Ai, nem tá aqui pra eu mostrar. Não. Ah, tá aqui. Esse daqui, na realidade, é assim. Vocês já conhecem, eu tenho certeza. Tá, porque esse daqui eu vi no programa da Ana Maria Braga. E eu fiquei doida pra comprar. Aí, comprei. Você enfis aqui no limão. Tá? Você enrosca ele todo no limão. E depois é só... Aí, você pergunta, funciona? Não sei, eu nunca usei. Mas, né? Ana Maria Braga falou que é muito bom. Então, se ela falou, vamos acreditar. Tá bom? Essa porta aqui... Ela é... Não vou tirar as coisas tudo hoje, porque, realmente, o filme já deve estar com quase uma hora. E, com certeza, a Glaucia não vai querer botar tudo. Mas, são travessas. Aqui embaixo, também, são travessas. Tá vendo? Tá vendo? Forminha pra... Eu servi sopa. Tem uma peça da... Pipestúdio. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela. Filho! Vê se você consegue pegar essa forma aqui da Pipestúdio pra mim. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês que eu amo de paixão. Esse daqui, infelizmente, tá sem pilha. Mas, se ela espirra, quando a gente aperta aqui... Depois, eu vou procurar uma pilha e vou colocar e mostro direitinho. Se aperta, ele espirra. Faz... Ah, tchim! Porque ele é o pimenteiro. Tá vendo? Mas, aí, a esposa dele fala... Bless you! Bless you! Deus te abençoe! E eu acho lindo. E, isso, eu era solteira. Solteira, em Fortaleza, e vi numa loja. E fiquei desesperada. Só que lá era muito caro. Aí, quando eu casei com o Nelson, a gente foi passear. E eu vi... Isso era tão baratinho. Eu digo, ah, eu vou levar. E foi uma das primeiras coisas que eu comprei. Quando eu casei com o Nelson. Sou eu e ele. Por sinal, meu cabelo tá exatamente assim. E o Nelson tá assim. Carequinha. Tá vendo? Isso é... Profetizar. O Nelson careca. E o de cabelo branco. Tá ótimo. E essa... É a jarra da Pipistúdio. Eu acho ela muito. Linda. Mas eu tenho procurado essa coleção. E vou ver se eu encontro ela toda. Acho ela muito linda. Agora, vamos pra essa outra porta. Essa outra porta aqui. Aqui em cima. São travessas. Tá vendo? Isso daqui. É... Deixa eu ver se eu consigo tirar sem derrubar nada. São chás detox que eu tomo de vez em quando. Isso daqui. É o sabão da Le Creuset. Qualquer coisinha assim que eles dão muito trabalho pra lavar, eu uso. E aqui embaixo é pra servir pão. Então, tem várias cestinhas. Tem cestinha de coração, que eu acho que vocês já viram. Tem... Israel de coração. Tem cestinha de palha, cestinha... Pronto. Esse é o primeiro armário da minha cozinha, que vocês estão vendo. Tá? A parte de cima, eu guardo xícaras. Os vinhos de Glelson. Ah! Já ia esquecendo o principal. Não esqueçam de se inscrever nesse canal. Tá? Isso é muito, muito importante. Para o canal. Pra nós. E pra vocês. Por que pra vocês? Porque esse canal crescendo, certamente nós teremos infinitas coisas pra mostrar pra vocês. Nós temos muitas ideias. Mas pra isso, precisa o canal tomar sua vitamina. Que é a inscrição e o like de vocês. E vocês não esqueçam de apertar o botãozinho de notificações. pra sempre receberem notícias de quando a gente tá colocando o e-mail. E eu posso garantir a vocês que a gente coloca todos os dias. Tá bom? Então... Que Deus abençoe cada um de vocês com tudo que há de melhor nessa vida. Com tudo de melhor. E muitíssimo obrigada por estar aqui conosco. Dividindo o seu tempo conosco. E nos enchendo de alegria, de felicidade. Muitíssimo obrigada. Esqueci só de mostrar mais uma coisinha. Desse lado aqui, tem duas taças. Tá? Tem um quadro na parede. E tem duas taças. Que é uma minha e outra de Gleuson pra gente tomar água. Porque já tá ao lado da geladeira. Aqui tem algumas travessas que não é da Lecruzé. Isso daqui é pra colocar o tablet. Pra eu acompanhar a receita. Aqui farinha e mais... Como é que chama? Travessas. Ali tá a nossa bandeja. Que Gleuson ama levar café na cama pra mim. Então esse tá ao lado esquerdo da minha cozinha. Como eu tava falando. Tá? Logo depois nós vamos mostrar Os outros armários. Mas isso vai depender da reação de vocês nesse vídeo. Porque aí vai ter esse daqui. Vai ter esse daqui de cima. Vai ter esses outros. Só spoiler. Tá? Então depois eu mostro o restante. Mas vai depender da reação desse vídeo. Vocês que estão assistindo e ainda não estão inscritos. Deixe a inscrição de vocês. Coloque o like de vocês. Vejam a nossa playlist. Com certeza lá vocês vão conseguir acompanhar e ver muitas coisas interessantes. Tá bom? Deus abençoe a cada um. E obrigado por estar aqui conosco. Beijos. Tchau. 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 Tchau.